Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o Dan Robinson, antes de mais nada deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal, estamos aqui seguindo o percurso aqui, rapaz, o percurso de aço no hard baby frame, você que quer ensinar algum amigo, alguma coisa, jogar o airframe, o cara de paraquedas aqui, gente, tem um baby frame, mostra pra ele, vai ser muito legal, e aqui é o seguinte, o que é legal, o drop de recurso e o drop de mods é muito alto aqui, é 100%, é o dobro, com relação ao normal, e fora que a gente pode ganhar a estatuazinha da terra agora, e eu tô com a versão aqui 2 da gara, vocês viram o vídeo anterior, que eu vim com a gara, fiz aqui coba, e vou repetir a gara pra gente tá fazendo aqui a escavação, tá, com o infestado, você viu que eu aguentei bem no vídeo anterior, a mudança que eu fiz, tá, gente, se você não viu, eu vou deixar um linkzinho aqui no card, mas eu não vou mostrar muito sobre o que foi feito na gara, tá, gente, o que eu mudei, eu tirei o preparei isso daqui, e coloquei o adaptante, como que é a escavação, eu tenho que me locomover, e nessa eu posso tomar petelacada de alguém, e eu vou morrer, beleza, o que a gente vai fazer, gente, lembra, o fundamental pra gente é o 4, tá vendo, e usou o 4, aperta, segura um pouquinho só, não deixa ele ser muito extenso, porque senão o que acontece, ele até poderia ser bem extenso, tá, mas eu quero deixar mais próximo ali da escavação, pra usar a nuca, né, e ir pegar dano em área, a nuca, ó, depois dá uma pausa aqui, tá, gente, ó, nosso alcance não tá tão grande, duração bacana, eficiência tá um pouco negativa, por causa do blind rage, mas a gente tá combando aqui com streamlines, tá, pra poder fazer a eficiência, aí vem força, tá, intensify com força, junto também com o blind rage, tá, continuação, ó lá, tá, com prime continuous, se não tiver, pode ser um contínuo normal, e também aqui, ó, gente, ó, estamos usando um pouquinho de alcance, só um pouquinho disso aqui, tá, e força, assim, ó, temos 1 de força, 2 de força, 3 de força, tá, e o adaptation pra quebrar o guard, tem um guard e o energize lá, beleza, vocês vão testar aqui, ó, então, lembrando, o que a gente vai fazer, usou 2 de vez em quando, dá pra gente ter um pouco mais disso, redução de dano, ó, redução de dano 90%, então fica muito mais forte, e tem o adaptation pra combar com ele aqui, o 3, a gente vai usar umas situações assim, bem que você vê que o nível tá chegando perto da clavação lá, joga o 3, confunde eles, até pra você matar eles, e o 4 vai defender ela, show de bola, e 1, 1, é, mais ou menos, você vai ler depois, vai pra gostar ou não, tá, e o principal de tudo pra gente jogar aqui, é com a nossa Nucor, beleza, Nucor curva, rapaz, a bichinha tá forte, beleza, depois dá uma pausinha no vídeo aqui, tá com radiação e também com corrosivo junto, tá bom, tudo de bola, beleza, tem vídeo anterior lá, tudo sobre isso aqui, vou dar uma pausinha na ESA, da Celtra, daqui a Celtra, dá uma pausa no vídeo, todos os vídeos meus, pra gente ter a Celtra, beleza, e estamos aqui com a nossa, nossa, minha zauzinha, tá vendo, com conexão Varget, punho Kostra e golpeador Dokkan, e tá forte a bichinha, gente, e tá com o Riven, tá, infelizmente, até com esse Riven aqui, gente, você pode trocar o que pra esse Riven aqui, põe um elétrico aqui, talvez ele ficaria legal também, aqui, ó, show, também vai ter uma boa, um bom dano, até amplia um pouco mais aqui, beleza, só que eu tô usando aqui, porque tem um dano com o corpo crítico, e mais velocidade de ataque, tá bom, e também tem um de Zódia, ó, que me dá um aumento de dano, né, a cada, tem 50% de chance, mas até é muito mais fácil trocar isso aqui, tá bom, show de bola, enquanto não vem, eu pago estelar, e vai ter uns bacaninha pra vir aí em breve, falou pessoal, então vamos lá fazer nossa escavação, e finalizando isso aqui, né, a gente finaliza terra, é, bom, lembrando, chegar ali, que eu faço o que? Vou jogar proteia ali pra me salvar, rapaz, porque eu preciso de mana, e vamos lá, Tikal, jogo solo, e vamos ver aqui, ó, e fazendo isso aqui, né, literalmente a gente finaliza terra, rapaz, é, é, não é, mas não é estátua da terra, por isso vão ser quatro paletas finalizados, e tem chão pela frente, vai ter chão, mas a gente vai chegar lá, chegar aqui, gente, o que eu vou fazer, ó, apertar ESC aqui, estamos aqui, nossa mulinha favorita, nossa bichinha aqui, vou apertar, pôr uma bolacha de mana também, tá, eu preciso tentar encher aqui um pouquinho, enquanto a proteia faz parte dela, isso aqui, você não pode pôr muita, ó lá, ah, vixi, a proteia joga munição, vai lá proteia, joga munição, jogou vida, aí jogou, trocou, show, já estou quase cheio aqui, gente, tá, quem não tiver, usa o preparation, tá, opa, ai, peste, deixa eu brincar aqui, já estão vindo, me matando, ah, maldito, vamos lá, já teve o centro lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente, vamos lá aqui, eu estou querendo só pegar aqui, aí já está vindo o bichinho com, aí eu pego essa aqui, ó, opa, sai, vou estar fazendo aqui, ó, rapaz, o bichinha trabalhava aqui comigo, é, a nuca está de show, show, né, eu não sei se são uma escavação, duas, mas, vamos lá, espero que essa escavadeira seja um lugar legal, né, porque eu estou pegando umas, vamos ver, aqui embaixo, é, não é tão, é, aqui é meio zoado, 4, petou, soltou, ai, está muito longa, pego 3 aqui, vamos ver se a gente consegue dar tempo aqui, né, peraí, eu não estou vendo muito bem onde estão os negócios, tá, vamos apertar ali, é você, proteia, tá, eu coloquei muito mais, oi, peste, usando o 3, eu escondo aqui para confundir os bichinhos lá, rapaz, ó, e temos que estar passando pelo escudo dela, proteia, tem que ajudar aqui, que o bicho está pegando aqui, ah, peraí, estou meio confuso aqui, peraí, gente, está aqui, vamos usar o 4 novo, segurar um pouquinho só, ficou um pouco longo, bom, está cheio aqui, né, só aguentar aqui, tem alguns que estão passando, né, peraí, calma, vou jogar o 3 aqui, ó, joga o 3 vez quando, gente, para confundir os bichos, para dar tempo da escavadeira não morrer, eu estou precisando de mana, proteia, mana, proteia, mana, mana, proteia, preciso de mana, vou ter que usar o 2 aqui, agora, tá, é, deu, ó, só que está faltando mana, né, alguém tirou muita mana de mim ali, ó, vamos lá, estão segurando a onda, proteia, estão segurando a onda, tá, agora que vem a mana, né, beleza, cadê, é que está em um lugar muito insano, no buraco, né, gente, para poder aumentar a altura, antes, porque foi rápido o vídeo, é o seguinte, como você pode aumentar a altura aqui, vou pegar aqui de novo, vamos fazer só uma rapidinha aqui, ó, tá, a gente finalizou aqui, ó, até que foi legal, mas está faltando um pouquinho, sabe do que, da altura, como você pode aumentar o escudo da proteia, seguinte, se subir o alto, ó, pintei o 4, ó, só, soltei, está vendo, olha a altura que fica, está vendo, tá, o que você pode fazer também, ó, você vai dar um pulinho assim, ó, pulei, vai ver, ó, pulou, e solta, não fica tão grande, tá, mas é uma boa, procura ficar no lugar com o mais alto, tá, como esse aqui, ó, com o mais alto aqui, apertou o 4, ó, solta, para não ficar muito longo, tá, isso que a gara faz o proteia, entendeu, aí você evita aqueles bichinhos que vem pelo alto, destruir, mas tem um bichinho que quer passar aqui, ó, tá vendo, esse aqui, ó, tá, o escudo está de boa, gente, vai ser, se você mudar uma PTzinha, eu gostei, meu, negocinho, agora vamos ver, deixa eu encher de mana aqui, mostrar para vocês, assim, o quanto que esse escudo pode ir com essa distância, né, oi, está aguentando bem aqui o negócio, aí, dá para ter para o marco, que legal, ó, tá, dá para fazer, dá para fazer, gente, agora vamos ver até onde vai, quanto mais mana você tiver, mais longo vai ser o seu, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, ó, se você puder segurar, ó, apertei, segurei, está vendo, ó, ó, vai acabar minha mana, acabou, 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 foi, 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 ó, até que foi legal, ó, tá vendo, ó, olha onde ele foi, tá vendo, e está bem forte, ó, tá, legal essa build aqui, gente, tá, se você não estiver preocupado com o Adaptation, tá, você vê que ele ficou bem, ó, ó, né, show, né, então, ó, acho que, ó, mas também aqui onde foi o negócio ali, ó, eu também deixei aqui, ó, não era essa ideia, tá, então vamos extrair aqui, onde está a extração, que nem vi mais, acabei não vindo, não precisa atenção, se você vai ser para cá a extração, eu acabei olhando ali, deixa eu ver, ó, deixa eu apertar o 4 aqui, você me ajuda aqui, tá para cá, ó, para lá, vamos embora, então vamos só repisar depois ali, ó, que ficou legal, vou quebrar rapidinho, os bichos batem, ó, muito fácil ali, e eu vou estar ativando todos os negócios aí, vai para cá, e vem aqui, gente, ó, vale a pena, opa, vale a pena, eu acerto, agora estou, e nem, bora ativando todos os negócios aqui, mas o vídeo de build ficou legalzinha, gente, ela está bem, para estar o bicho level 100, eles não estão destruindo facilidade, o escudo da gara, tá, se ficar com menos força, ele vai ficar bem mais frágil, tá, e não vai ser tão eficiente, show, é, rapaz, liberando aí, vamos ver que a gente ganhou, ó, aí nosso, ganhamos aqui mais uma estatuazinha, vamos ver como ficou a estatuazinha da terra, que ficou show de bola, ficou legal, gente, a build, ficou, essa aqui é a prova, essa tem um selo de qualidade, do baby, do rádio e baby frame, ficou boa, ficou, vamos lá, agora a gente vai ganhar a nossa estátua, me dê, né, vamos lá, que a gente vai sair aqui, cadê a comunicação, e temos aqui, ganhamos da terra, ah, o percurso de aço da terra, mais o, mais algumas coisinhas aqui, conseguido ao concluir o percurso de aço da terra, é, rapaz, mas isso aqui, depois do finalzinho, eu vou mostrar como gastar esse negócio, vocês vão saber depois, mas, vamos lá, colocar aqui, nossa, nosso novo planeta de conquistado, no percurso de aço, no baby frame, ó, é, vou ter que começar a colocar em outro lugar também, né, porque já está começando a ficar cheio aqui, você vai vir aqui em equipamentos, orbital e decoração, tá, vamos mover de lado aqui, um pouquinho isso aqui, ó, que foi a nossa última conquista, vou pôr pra cá, aqui, ó, é bonitinho também isso aqui, e aqui, isso aqui é do derelict, tá gente, oxe, vou pôr um aqui, e vamos colocar pra dentro da terra, cadê a terra, cadê a terra, ó, ó, legal, hein, dá pra você girar, tá vendo, vamos pegar aqui no Brasil, deixa aqui, deixa o Brasil aqui, é, a partir do Brasil, aqui, tá, posso até colocar aqui, não, posso colocar, vou colocar um aqui, vou colocar um aqui, esse aqui, vou mexer mais um pouquinho pra cá, pra caber certinho, porque tu não vai caber, tem muito, né, ai, garoto, sai da frente, aí, aqui assim, aí, eu vou deixar aqui o derelict, mais próximo daqui, ó, né, esse aqui, deixa aqui, legal, né, esse aqui, né, bem, tipo, pronto, gente, ficou legal, já são nossas conquistas, aí, nossas três conquistas, estamos, terra, né, temos derelict, aí, como faz que eu não sei, aqui, vamos ver rapidinho, aqui, o que a gente já conquistou, já conquistamos a terra, tá, agora já consegui, vamos conquistar, já conquistamos, Vênus, Mercúrio, e derelict, olha lá, um, dois, três, e derelict, tá aqui em cima, agora a gente vai fazer o que, vamos partir pra, aqui, hum, aqui vai ser Marte, aí vem uma longa história, foram dois vídeos feitos, gente, da gara, tá, e esse aqui é vídeo do 2.0 da gara, legal, foi legal, gostei da gara, é, ela é muito, já ganhei bastante gara, mas é legal, falou pessoal, likezão do vídeo aí, e até mais, ou, antes de finalizar, vamos agradecer o pessoal aqui, que tá colaborando com o nosso, nosso canal, temos o Lucas, valeu, Luquetas, Crato Oliveira, lá de Portugal, Lucas Lessa, o Dan Gomes, o meu xará, Wesley Coé, e tem os apoiadores do canal, o Lucas de novo, o Dan Gomes, Belkite, Paulo Gomes, Palma Gamers, e Alan Cleito, valeu pessoal, valeu, obrigadão, por terem, incentivando mais, a gente vai longe desse canal, rapaz, se prepara, que a gente vai, tacar-lhe pau, Marco velho, falou pessoal, obrigadão, quem tá ajudando o canal aí, lembrando, segunda, quarta, assiste em live, e especificamente, eu vou fazer umas lives aí, na Twitch também, falou pessoal, um abraço pra todo mundo aí, e valeu, e valeu, tchau, e deixa o like, não custa nada, é grátis, eu só dou o toquinho lá, afitar o sininho também, valeu pessoal, até mais, fui, tchau, fui, fui,